E aí turminha, beleza? Hoje um videozinho diferente pra vocês aqui da pista Vocês sempre vejam vídeo diurno aí A gente aqui agora é sete e alguma coisa Tá ficando bem escuro já a luz noturna, né? Só que o celular ele compensa muito aí Mas tá bem escuro já, vocês podem ver que as luzes do cabelo O caminhão já tá dando um realismo incrível E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Olha lá de fundo que você vê como é que as luzes faz toda a diferença Tá bem legal, tá bom? Curtem aí que eu vou filmar alguns detalhes pra vocês Da parte de iluminação dos caminhões Que eu sempre mostro um vídeo pra vocês da questão da iluminação E aí eu falo, a iluminação é legal e tal Só um detalhe aqui, ó Tô vendo, vou falando e já vou virar Olha isso, ó E ainda não tá noite ainda Não tá totalmente escuro Olha só Que louco que é a iluminação Olha só Tem alguém atrás de mim buzinando Olha lá a questão das luzes Olha o pisca-alerta Que realismo que dá Olha só pra vocês verem Olha as luzinhas do pedágio Como que brilha Durante o dia não dá pra ver E ainda que não Tá noite Pra foto O melhor horário é agora É a penumbra que a gente fala, né? Não tá nem de dia nem de noite Mas agora começa a realçar Olha isso aqui Pra vocês verem como é que Fica lindo Isso durante o dia não dá pra ver nada Não dá pra ver Olha a noite Como é que é Diferente Olha aqui que lindo, ó A iluminação Ela faz Total diferença, ó Olha que louco Olha lá dentro da maquete Pra vocês verem, ó Olha que show Tudo iluminado, ó Vocês podem ver que o fundo lá Tá escuro já, ó Olha o caminhão passando lá, ó Muito bacana, né? Olha aqui o Acro descendo, ó Olha a traseira dele Pra você ver Como é que fica legal, ó Olha aqui isso, velho Olha a iluminação, ó Os LEDs laterais Que eu sempre mostro, ó A traseira Olha a iluminação no sayão Olha, CZ Isso tem iluminação no sayão Olha aqui a noite, ó Como que fica legal A iluminação, ó A risca Os LEDs laterais A iluminação As lanternas, ó Bem diferente, né? Vocês podem observar, turma Que ilumina a pista A pista também, tá? A nossa pista aqui Não tem iluminação, ó É o próprio caminhão que ilumina, ó É uma penumbra E o próprio LED dos caminhões Ilumina Olha lá subindo Que coisa linda, ó Ó Escalerta Abarramento, ó Luzes laterais Traseira Muito top, né? Vou mostrar o meu aqui pra vocês verem Olha aqui a PRF Que eu mostrei num vídeo aí, ó Fiz um dos últimos vídeos Olha que legal, ó Esse foguinho, ó Ó As luzes Laterais Luzes de posição, né? Lanterna do cavalo, ó Ó Luz da quinta roda, ó No peito da carreta Olha a noite Como que dá um destaque Olha aqui o bonequinho da Michelana No meu caminhão É muito bacana a noite O rolê Consegue ver até o detalhezinho aqui, ó Da sinaleira Do caminhão Que durante o dia isso aí Não dá pra ver Muito top, né? Igual eu falei pra vocês É... Tá a noite aqui Mas não tá Tá na penumbra É quase noite já Vocês podem ver que vocês não estão conseguindo enxergar meu rosto Mas é isso aí, ó O detalhe dos caminhões aí A noite pra vocês Beleza? Espero que gostem Vou colocar um trechinho do vídeo aí pra vocês Durante o dia também Como que é o rolê Vocês podem observar que durante o dia a gente não usa as luzes Que não aparecem E a gente fica a tarde inteira cansado já no rolê Esperando o entardecer Esperando esse horário Porque é o horário que fica mais gostoso pra andar O tempo fica fresquinho, né? O sol não tá tão quente E a noite o realismo é muito legal Muito bacana mesmo Vou tomar um take pra vocês aqui do pedágio Das luzes do pedágio E eu vou ficando por aqui Beleza? Obrigado E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL